Olha só, vai ter virada, vai ter volta por cima, vai ter reviravolta, vai ter dupla honra, aí nesse cenário que você tem sido afrontado, nesse cenário onde você tem sido provado, por vezes você tem sido humilhado, envergonhado, escute só uma coisa, a luta de hoje vai ser o testemunho de amanhã, prepara o teu coração, porque você vai testemunhar a grandeza, a honra e a fidelidade. Fidelidade de Deus na tua vida, se você quer ter uma posse, já confirma aí nos comentários com teu amém.